Abertura Vim de Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Pelos séculos dos séculos. Amém. Quem me segue não caminha em meio às trevas, mas terá a luz da vida, diz Jesus. Amém. Quanto a mim, eu sou um pobre e infeliz, socorrei-me sem demora. Ó meu Deus. Vinde, ó Deus, em meu auxílio sem demora. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Que sejam confundidos e humilhados os que procuram acabar com a minha vida. Que voltem para trás, envergonhados, os que se alegram com os males que eu padeço. Que se retirem humilhados para longe, todos aqueles que me dizem é bem feito. Mas se alegrem em vós, se rejubilem, todos aqueles que procuram encontrar-vos. E repitam, todo dia, Deus é grande, os que buscam vosso auxílio e salvação. Quanto a mim, eu sou um pobre e infeliz, socorrei-me sem demora. Ó meu Deus, sois meu Deus, libertador e meu auxílio. Não tardeis em socorrer-me, ó Senhor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quanto a mim, eu sou um pobre e infeliz. Socorrei-me sem demora, ó meu Deus. O Senhor não julgará pela aparência, mas com toda justiça e equidade. No momento que eu tiver determinado, vou julgar segundo as normas da justiça. Mesmo que a terra habitada desmorone, fui eu mesmo que enfirmei suas colunas. Ó orgulhosos, não sejais tão arrogantes, não levanteis a vossa fronte contra os céus. Não faleis esses insultos contra Deus. Porque não vem do Oriente o julgamento, nem do Ocidente, do deserto ou das montanhas. Mas é Deus quem vai fazer o julgamento. O Senhor exalta um e humilha outro. Em sua mão, o Senhor Deus tem uma taça, com vinho de mistura e de brilhante. Deus lhes impõe que até o fim eles o bebam. Todos os ímpios sobre a terra um dissolveram. Eu, porém, exultarei eternamente. Cantarei salmos ao Senhor Deus de Jacó. A força dos iníquos quebrarei. Mas a fronte do homem justo exaltarei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor não julgará pela aparência, mas com toda justiça e equidade. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se soberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. Exulte todo aquele que vos buscar, e possa dizer sempre, Deus é grande. Senhor nosso Pai, Deus Santo e Fiel, que enviastes o Espírito prometido por vosso Filho, para reunir os seres humanos divididos pelo pecado, faze-nos promover no mundo os bens da unidade e da paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.